Olá gente e bem-vindos a mais um vídeo hoje estou trazendo para vocês um vídeo meu jardim gente acho que o jardim número 13 ou 14 tá não sei direito eu já perdi quase a conta mas vamos lá gente as novidades de hoje então é primeiro aqui eu já tô mostrando meu bonsai de laranja ou limão ainda é um mistério eu não sei de qual é mas aqui ó mostrei ele aqui todo ele tá bem bonito e bem espinhoso mas logo logo gente eu vou saber qual é qual é ser laranja ou limão já tá florescendo aqui as florzinhas tem uma aqui tem aqui tem aqui na pontinha logo logo eu vou saber se é laranja ou limão e essa daqui vai ser minha nova planta que vai ficar de fundo nos vídeos de tutorial onde geralmente eu faço aqui na minha bancada mas eu tô vendo ainda porque ela é um pouco grande não vai saber aqui no fundo vai ficar legal junto com com a goiabeira mas eu vou tá fazendo ó como vocês podem ver também gente eu limpei minha bancada finalmente eu tirei a maioria dos de muito vaso ali no fundo eu tirei deixei só as plantas que ficam assim de frente e tal aqui ó com minha calandiva que tá as flores agora estão acabando a a temporada e tal dela dessa primeira que floração mas que venha muito mais aqui tem essa daqui que eu me esqueci o nome também não sei direito o nome tem minha mudinha de sorvete que ainda tem que plantar no jardim tem minha mudinha de violeta aqui tá linda verdinha não brotou mas tá bonitinha aqui tá minha violeta que não tá bonita mas também não tá feia tá normal tá sobrevivendo eu tenho aqui a minha hortência que as flores já saindo de rosa para verde praticamente já viraram folhas é minha árvore da felicidade e o meu minhas suculentas aqui que foram as que ficaram aqui na bancada e até meu cactos ali também na frente e só essas aqui que ficaram na bancada aqui ó tem mais suculenta ali também que vai ficar na bancada de os vídeos e tal de tutorial aqui tá as minhas roseiras a gente eu finalmente finalmente não tem um tempinho aí que eu consertei aqui ó você pode ver aqui antigamente minha bancada onde tinha as minhas plantas ficavam aqui ó agora eu tenho mais um espaço ficou esse espaço vago porém aqui eu vou fazer mais uma uma metade de uma bancada aqui para colocar mais vasos e só vai ficar aqui essa parte mais livre aqui também tá nos tapetes eu vou mostrar aqui a bancada tá toda colocada aqui tá até umas mudas que estavam ali em cima tá aqui aqui ó como a minha mudinha de calandiva aqui tem ó ó minha minha meu deus eu esqueci o nome espera daqui a pouco eu lembro deixa eu passar aqui aqui ó tá todas aqui bonitinhas organizadas e tal vamos lá vamos lá a minha bico de papagaio pronto lembrei meu bico de papagaio só sobrou uma haste mas tá verdinha linda ainda e crescendo e é isso aqui tá as ameocucas que eu plantei as mudas só os dois vasos também trouxe eles para cá a minha baby tá todas aqui todas bonitinhas organizadas aqui tá os meus tapetes esse aqui tá ficando um pouquinho feio eu acho que eu vou rodar ele acho que no próximo vídeo vai estar todo podado podado esse aqui eu já podei tirei que tava crescendo demais e tá normalzinho aqui tá que eu fiz aquela poda bem radical aqui ó tá crescendo de novo claro né então tá tendo assim uns brotinhos novos bem bonitinhos aí eu pendurei aqui de volta ele tava ali em cima na bancada porque tinha caído aí eu dei um jeito e tá aqui penduradinho de novo vamos lá aqui tá os meus os meus antúris ó já abriu as flores aqui ó os dois as flores abertas se eu não me engano abriu acho que ontem essa as duas praticamente abriram ontem ao mesmo tempo aqui tá minha mudinha que finalmente deu uma folha folhinha nova ainda tá vermelhinha ainda que acabou de desabrochar folhinha e logo logo tá crescendo aí tá tá se transformando aqui tá uma das folhas da minha folhinha do meu tinhorão e acho que é só isso gente a colosinha da minha íris folhinha bonita e é isso gente aqui dentro mesmo é só isso de novidades e tal e não tem mais nada não só mais pra frente que eu vou tá fazendo mais algumas modificações aqui só mas é isso gente é se você gostou deixa seu gostei tá é se inscreva no canal se for inscrito siga minha página no facebook tá é e é isso gente até a próxima semana é deixa isso sugestão tá de algum vídeo que você quer que eu faça com uma planta específica de preferência plantas de clima tropical tá gente que possa achar com mais facilidade aqui na região e é isso gente até o próximo vídeo aí eu vou mostrar a minha orquídea no próximo vídeo tá meu jardim e é isso gente tchau